Olá amigos do canal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal José Neto e Canivetes. Eu queria bater um papo com vocês hoje sobre esse canivetezinho aqui da marca Aztec, um canivetezinho automático da Aztec. Deixa eu mostrar aqui o simbolozinho dela aqui para vocês verem. Um canivetezinho maneiro, pequenininho, tem apenas 3.5 cm de comprimento aqui, todo aberto, fechado 8 cm, beleza? Não é um canivete muito pesado, porque ele é feito de alumínio, alumínio anodizado. Então esse material aqui não enferruja, você pode usar tranquilamente, beleza? Passar água nele e tal, porque esse material aqui pode desgastar, pode sair a pintura, mas assim, enferrujar não. Tá ok? Mas assim, eu queria bater um papo sobre ele, porque eu apresentei ele numa live na quinta-feira e no canal Mania de Canivetes do Fabiano Inácio, mas eu fiz uma participação rápida e precisei sair logo. E eu apresentei ele e eu queria complementar a apresentação dele aqui, porque eu vi que uma pessoa, o Daniel lá, fez uma pergunta e não deu tempo de eu retornar, porque eu já tinha clicado para sair, beleza? E eu resolvi fazer esse vídeo aqui agora para mostrar um pouco mais de detalhes sobre o canivete, né? Tá certo? Eu queria bater um papo com vocês aqui, ó, para mostrar esse tipo de trava, tá vendo? Ó, ela é chamada de button lock. Button que vem de botão e trava, né? Trava de botão aqui, ó. Tá certo, pessoal? Então, vou aproximar um pouquinho aqui, ó, para vocês verem que tem uma trava aqui, ó. Olha lá, ela movimenta assim, tá vendo? Ó, mas antes de falar sobre ela aqui, eu vou falar sobre esse pedacinho aqui. Tá vendo esse pedacinho circular aqui, ó, na lâmina, esse formatozinho? Isso aqui é de vital importância para o funcionamento dessa travazinha aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou aumentar um pouco aqui, ó, para a gente poder visualizar a trava, tá certo? E esse botãozinho aqui, para a gente ver como é que ela funciona. Olha só, se eu apertar aqui, vocês estão vendo que fica livre ali, ó, para a movimentação da lâmina, tá certo? Se eu soltar, ele impede que a lâmina volte, ó, tá vendo? Ele impede que a lâmina retorne. Então, apertei, liberou a lâmina. Soltei, ele impede que a lâmina volte. Então, assim, vou virar aqui um pouquinho. Vocês sabendo que tem essa trava aqui, ó. Então, para a maior segurança, quando você tiver com a lâmina aberta, você abaixa a trava. E aí, não tem perigo de você apertar o botão e a lâmina liberar, tá certo? Se você quiser fechar, você levanta a trava aqui. E se você apertar o botão, você vê que libera a lâmina, tá? Então, ó, vou virar novamente aqui e botar mais perto. Ó, se eu abaixar, vocês estão vendo ali dentro, ó, olha lá o movimentozinho dela. O que que ela faz? Ela impede que essa parte de baixo aqui, ó, suba, tá entendendo? Se eu tirar aqui, ó, ele apenas liberou, tá vendo lá? Então, eu vou abaixar a travinha, ele impede dela voltar. Pronto, aí ele mantém a lâmina fixa. Então, se eu quiser retornar a lâmina, eu libero, aperto. Ele libera a passagem da lâmina aqui, ó. Aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo seguir e tal, ó. Ele tá segurando essa parte de cima aqui, evitando de descer. Porque ela tá apoiada na lâmina ainda. Mas quando chegar naquela abertura que eu mostrei, aquele buraquinho na lâmina, ó. Ele vai chegar próximo dele. Quando chegar perto do buraquinho, ó. Aí ele deixa passar, tá vendo? Ele passou naquele buraquinho da lâmina lá, tá vendo ali? Entenderam aí como é que funciona? Então, é uma molazinha. Ó, eu vou abrir aqui. Ó, presta atenção. Abriu. Então, é uma molazinha, tá vendo? Que empurra o botão pra baixo, ó. Você aperta o botão, ela empurra pra baixo. Você aperta o botão, ela empurra pra baixo. E aqui, nesse compartimentozinho aqui, ó. Interno aqui, tem uma mola aqui. Ela é bem forte pra você ver o seu... Ó, o canivete. Ó. Eu vou tirar aqui a trava, porque ela tava travada, né? Então, olha só. Ó, o canivete. Se eu apertar, ó. Se eu soltar, a mola... Jogo o canivete pra cima, tá vendo? Então, existe uma mola aqui dentro. E quando você faz isso, ela aperta a mola. Tá? Aí, ó. Se eu soltou, a mola vai. Beleza? Se eu não quiser aqui movimentar a lâmina, eu abaixo isso aqui. Pronto. Agora, o que que aconteceu? Pronto. Agora, o canivete não move nem... Tá vendo? Se eu apertar aqui, ele move. Agora, se... É porque eu não abaixei todo, ó. Desculpa. Ele não vai, ó. Tem que abaixar até o final. Então, eu apertei aqui, ó. Ele não deixa a lâmina fechar. Eu movimentei um pouquinho aqui. Apertei. Liberou a lâmina. Então, essa... É a trava... Button Lock... Desse canivetezinho aqui. Flip, né? Da Azetec. Vamos continuar aqui. Falando um pouco só sobre o canivete, né? Que ele é feito de aço. Essa lâmina aqui é feita de aço inox, 420. Ele pesa 57 gramas apenas, né? Essa área de corte aqui tem 4,4 centímetros. Isso aqui é feito de alumínio anodizado. Deixa eu pegar um pedacinho de papel aqui. Só um instantinho. Pra gente poder fazer um corte aqui. Pra ver como é que é essa lâmina, tá? Rapaz. Lâminazinha super afiada, cara. Fantásticazinha essa lâmina. Só que... Você tem que ter o cuidado com nada. Porque esses canivetezinhos aqui... Eu já me cortei com ele. Ele é bem assim. Como é que eu vou dizer pra vocês? Ele é seguro. Mas ele é muito afiado, cara. Olha a ponta desse canivete. Tá vendo aí? Olha isso. É pequenininho, mas é um pequenininho potente. Tá? Se você... Tentar... Fura tranquilamente, ó. Empurrar ele sobre alguma coisa, tá? Então assim. Não é um canivete. Eu não acho que seria recomendado pra uma criança usar. Tá certo? Isso aqui é mais pra adulto mesmo. É pequeno. Parece um brinquedinho, mas é pra adulto. Tá? Se você colocar a trava aqui, você tá seguro. Você pode manusear tranquilo aqui. Mas se você liberar a trava, pronto. Aí apertou sem querer aqui, ele libera, tá? Então tem que ter... Tem que saber usar. Então isso aqui é pra uma pessoa que sabe usar canivete. Tá certo? Mas é um canivete, sim, especial. A construção dele é bem simples, ó. Ele tem essas partes aqui. Tá vendo? Uns pinos aqui, pronto. A molinha do botão, né? E aqui dentro uma trava que é presa aqui por dentro, tá? Ele tem um clipe. Deixa eu fechar aqui. Porque essa lâmina aberta, a gente tem que ter cuidado, né? Então, ele tem um clipezinho que você pode usar no seu cinto, né? Você pode colocar na mochila pelo clipe, tá certo? Você pode usar aqui, ó. No pomo dele aqui, ele tem essa abertura que você pode passar aqui. Um chaveiro. Você pode pendurando no chaveiro. Você pode usar na cordinha aqui assim, né? Nesse chaveirinho aqui de metal, tá? É tranquilo, levinho, pequenininho, ó. Cabe na palma da mão aqui, tá bom? Só que assim, um canivete, como é automático, você tem que ter os cuidados de um canivete automático, tá? Como ele tem essa trava aqui, você precisa apertar o botão pra ele abrir. Então, com a trava, ele não vai abrir. Mas se você bobear um pouquinho e ela vir pra cá, ó. Ela abre, tá vendo aí? Então, ele não precisou chegar até o final da trava, tá vendo, ó? Ele só chegou aqui na metade, ó. Olha só. Abriu, tá vendo aí? Então, tem que ter muito cuidado. Eu acho, assim, muito legal, mas precisa ter cuidado. Excelente o canivete, gostei demais, tá bom? Gostei demais mesmo. Achei, assim, super legal. Primeiro, pela afiação, cara. É fantástica a afiação desse canivete. É assim que tem um corte maravilhoso. E como ele é pequenininho, o portátil, você pode pôr no bolso ali, ó. Tranquilo. No bolso da calça, até por dentro, ó. No bolso do relógio, ele cabe no bolso do relógio. Tranquilo, cara, esse canivete. É um canivete acessível, fácil de você comprar. Não é muito caro. Beleza? Ele possui outras cores. Azul, laranja, verde. Tá? Verde claro, assim, bonito. Então, você consegue ter ele em quatro cores diferentes. Tá certo? O preço é excelente. Então, um canivete super acessível pra você levar no seu dia a dia aí. Na sua mochila, na sua calça presa no clipe, né? Ele tem um inconvenientezinho, porque o clipe dele não vai até o fim, tá vendo? Então, se você colocar no cinto, ele vai ficar um pouco... Se você botar no bolso ali, ele vai ficar saindo um pouco isso aqui. Ele não é o tipo de clipe que vem até em cima. Então, foi uma das coisas assim que eu... Com relação ao clipe, não ao canivete, né? Se você precisar levar ele no clipe, ele vai ficar um pouco saltado do local, né? Se você botar aqui, ele vai ficar aparecendo aqui. Beleza? Então, essa seria uma coisa assim que eu achei assim que poderia ser melhor. Mas, como eu acho que depende da mola aqui pra o botão, foi preciso fazer um clipe desse jeito. Nada assim que impede de você usar o canivete, tá? O canivete é excelente. Continua sendo perfeito, bonitinho. Essa é uma das coisas que eu notei, né? Tá certo? Mas, se vocês gostaram aí, pessoal, não esqueçam de dar um like, né? Não esqueçam de se inscrever no canal e assinar também o sininho das notificações pra vocês receberem notificações quando a gente postar algum vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do canivetezinho... Deixa eu abrir de novo aqui. Flip da Azetec, tá? Um canivetezinho super legal, barato, né? Muito maneiro e que vai atender você aí até como EDC no seu dia a dia. Beleza? Um forte abraço pra vocês e até o nosso próximo vídeo.